Hoje vamos fazer uma receita muito tradicional, um petit gâteau, montado de uma forma diferente. Para essa receita vamos precisar de 2 ovos inteiros, 2 gemas, meia xícara de açúcar, 200 gramas de chocolate de boa qualidade, 2 colheres de manteiga sem sal, 2 colheres de farinha de trigo. Para montar vamos utilizar morangos e óleo e sorvete de creme. A gente vai levar o chocolate com a manteiga por 1 minuto e 30 segundos em potência média ao micro-ondas. Na batedeira vamos colocar os 2 ovos inteiros, as 2 gemas peneiradas, a meia xícara de açúcar e vamos bater em potência média por 2 minutos. Vamos acrescentar ao chocolate e à manteiga as 2 colheres de farinha de trigo e misturar. Vamos acrescentar aos ovos o chocolate, a farinha de trigo e a manteiga. Mistura até ficar todos os ingredientes juntos e homogêneos nessa consistência. Hoje eu vou utilizar esse tipo de forma, elas são de porcelana, unta com manteiga e farinha de trigo. Leva ao forno por 10 minutos. Vamos montar o petit gâteau. Uma calda de chocolate para acompanhar, sorvete, morangos e óleo.